Olá, tudo, você tem a hora do bolsa, agradecer a hora do bolsa, é nessa hora que você vai me perdoar, esquecer da tempo e perder a vida na bolsa, e a bala não me busca, que eu te amo, me perdoa, me perdoa... Pode dar, velho. É, eu vou repressar. Mais um. Bota a outra. Estou lutando contra essa vontade. Repertor, não. Avisa, velho. Vem, me deixou pelo Brasil. Vem, me deixou e eu queria se você embora pensando que a vontade que você contou o ponto final que batia só queria tomar sua atenção com mais de você retomar. Agora, eu vou se tratar o doido que eu vou entre nós bota que eu vou entre nós que eu disse a Deus quero inúvidar você disse foi para não acordar eu não sei quem é quem é o outro entre nós que eu Seria um cingar a dolor sobre a roupa